Olá, pedacinhos do meu coração Ai, esse fone tá caindo Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim Eu tô gostei que vai estar na boca com isso que eu tô falando molhadinhas Bom, tire os seus chinelos Porque hoje eu vou te fazê-la já mostrando a minha caixinha de bijuterias Sim, caixinha de bijuterias Joias de bijuterias, tudo misturado Bom, eu resolvi trazer isso Na verdade eu tava pensando assim, o que eu posso fazer Som de boca, tapping, blá 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 E ai, eu lembrei daqueles vídeos de hook que as meninas fazem, sabe? E então sim mostrando os vídeos Porque eu tenho muitos E a maioria eu não uso Pois é, inclusive os que eu mais uso Uma delas tá na minha mão E... A outra tá aqui guardada Mas é porque eu guardo sempre na minha caixinha Pra não... Pro Jack não pegar, enfim Primeiro é esse brinco aqui Que eu amo Amo, 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 amo Ai, agora caiu Eu amo esse brinco Foi minha sogra que me deu Ele é só pra colocar assim, ó Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui Pera aqui Eu só coloco assim E ele fica bem duradinho Eu vou passar Eu acho ele bonito demais, demais Ela me deu ele numa caixinha se eu não me engano Mas eu não guardo essas coisas Eu vou enviando tudo aqui dentro Então não cabe mais Então aqui está o brinco favorito Isso daqui Eu comprei na Epifanias Atelier Criativo ali no Shopping Estação E eu achei sensacional Porque faz tempo que eu estava procurando um pini, gente Com cabeça, com crânio de vaca ou de boi ou de pote Tanto faz E eu achei lindo, olha isso Achei lindo, 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 lindo Eu amei ele Olha que barulhinho gostoso Tudo bem, tudo bem, tudo bem E eu paguei R$39,00 nele Achei super barato O que eu queria O pingente que eu tinha visto Estava R$280,00 E eu falei, não Não vou pôr R$280,00 Icons Essa é minha caixinha Porta joias Olha que bonitinho Com as minhas mochicancas todas aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que mais que eu tenho aqui Vai abrir assim de ladinho Ah tá Essa daqui Essa argola eu uso bastante também Eu amo ela Essa daqui eu paguei Nossa, eu vou falar quanto eu paguei Mas é porque eu lembro Que essa daqui eu paguei R$57,00 Eu achei caro Mas ela é super boa E ela é bem grossinha assim Não escurece nem nada Eu não sei se é joia assim Tipo se é a folhada ouro Uma coisa assim Eu acho que não Mas ela não escurece E não perdi a cor, ela é linda Linda, 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 linda Eu ainda tô no lente então Ah, essas pulseiras aqui eu amo Elas são um jogo de pulseiras, ó Essas daqui são todas Ah não, essa não faz parte Elas são todas juntas Eu comprei na feirinha do Largo Eu paguei R$15,00 em todas elas Muito barato Pois é Uma delas inclusive tá perdida aqui Eu vou aproveitar pra cortar Eu vou aproveitar pra cortar inclusive Esse é um outro joguinho De outra pulseira Essa daqui, ó Elas são conjuntinho Também paguei R$15,00 Eu amo comprar coisa na feirinha do Largo Inclusive faz tempo que eu não vou pra lá Esse anel Foi o fio que me deu E tipo assim Ele tá todo sujo Mas tipo, sabe aqueles negócios que se você der aquele Aquela limpadinha Aquele paninho azul da prata fina Vai ficar bom de novo Só que eu não tenho esse paninho Mas esse anel eu acho lindo Só que eu não uso muito prata Então eu acabo não usando ele tanto Mas ele é legal Eu sou... Eu sou do dourado Eu amo dourado Tá? Eu tenho esse brinco aqui Que eu não sei de onde ele surgiu Mas eu gosto muito dele Eu acho ele bonito Não faço ideia de onde ele surgiu Na verdade faço ideia Veio da minha sogra também Mas eu acho que era dela E ela me deu Olha isso É bonito Eu gosto dele Essa... Esse medalhão é um dos meus favoritos Eu acho que vocês já me viram muito com ele É o medalhão de Gdrasil Eu ganhei do Phil também Eu ganhei do Phil também Então eu amo Além de ter ganho dele Eu amo porque é lindo E aí traz meu... Olha que lindo Deixa eu ver se dá pra chegar mais perto pra você Eu sou apaixonada por esse bim, gente Eu uso ele sempre Eu só não uso ele em casa Porque eu tenho medo de me enforcar dormindo Mentira Eu só não gosto de usar ele lá em casa Eu gosto de ficar na vontade Esse brinco aqui Eu uso pouco Mas eu gosto dele Ele é um... Sei lá... Tipo uma mistura de prata com... Colorando Ele fica bonito Mas eu uso muito Eu sou mais dos brincos pequenininhos Gosto mais Eu paguei 80 reais desse brinco Esse eu lembro porque eu trabalhava no escritório de advocacia Quando eu comprei ele Uma mina do escritório vendia E eu falei Ah... Vou querer Quando eu desfobri o preço Esse daqui É um pingente De origami Eu não sei se vai dar pra ver Porque ele está sem a correntinha Olha Deixa se foca Ele é muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Vou deixar aqui dentro Ah... Eu tenho esse daqui também Eu adoro Essas... Isso daqui é quartzo Essa preta aqui Eu infelizmente não sei o nome Mas eu tenho uma quartzo rosa Que eu acho linda Esse daqui Espedido Espedido Espeito Ah tá... Esses daqui são clássicos Eu lembro que eu tinha vários desses brincos pra ir pra faculdade De pérolas Hoje em dia eu não uso tanto Mas ainda assim eu gosto De vez em quando eu uso Eu achei inclusive esse daqui Que a tarrachinha dele é A pérola, né? Então ele fica a parte de trás Grande pra Aliás a parte grande pra trás E a parte pequena pra frente E desse eu tenho Cor pérola E desse eu tenho Cor pérola Eu tenho azul Que eu nunca usei Pois é Eu tenho também Um rosa Mais claro Um cigarro de palha E eu tenho também Uma lada escura Rosa piquez Que eu nunca usei Cuida Maru E suas coisas que nunca usou Essa daqui eu ganhei da tia do fio Uma corujinha Que bonitinha Eu gosto de pulsera Mas eu tô na vibe dos anéis Ultimamente Ah, esse brinco aqui Ai meu Deus Meu Deus Minha unha é muito grande Tá muito grande Esse brinco aqui Foi o brinco com o qual eu me casei Ele é bem pequenininho Ele é bem pequenininho Ele é um Um brilhinho Com pérola Vamos ver o que mais tem aqui Ah, meus anéis Meus anéis Esse anel aqui Eu tenho três dele agora Porque eu perdi um Um dia que eu fiquei bem louca E umas baladas da vida Mas esses anéis São aqueles anéis Que eu uso assim Tipo na mão toda Sabe Eu amo Amo anel Vocês não tem noção Isso daqui também Eu gosto Esses colares mais compridos Assim, sabe Ah, meu Deus Céu Oh, eu não cuido muito bem Dessas coisas Olha Vamos lá Vamos lá Assim Ó Esse Oh Estralei É um colar de madeira Pingente de madeira Eu gosto de usar com vestidão Assim, sabe Vestido longo Tá jogando Ué, no computador O que tá fazendo Eu acho que tá chovendo Enfim Eu gosto de usar com vestidão Esse Adoro Eu tenho Ai, eu tenho muita coisa Gente Olha só É sério Eu vou pegar a câmera aqui Pra vocês darem uma olhadinha Olha tanto de coisa Que tem aqui Fora Fora Quilharia Tipo que tem uns Um segocinho de cabelo Tá Ai, tem esse colar Que eu gosto bastante A gente tá bem É chuva mesmo Peraí, a chuva tá bem forte Bom Eu acho que eu vou parar por aqui Porque o barulho da joga tá meio Forte demais Mas se você gostou de ver um pouco das minhas Joines Deixa eu mostrar essa parte de cima Tem meu relógio Eu não sei Eu não sei o que tá escrito aqui dentro Mas é da Chilly Beans Eu comprei ele na Chilly Beans E eu só não sei o que tá escrito aqui dentro Por assim, ó Mas eu comprei ele na Chilly Ó Não sei se dá pra enxergar E ele é bem bonito Apesar de eu não usar muito o relógio Eu gosto dele Só não tô podendo usar Porque eu tenho que trocar a pilha dele Em breve trocarei Poder usar a relógio Porque tá parado Enquanto isso Permanece parado Ai Bom Eu acho que eu vou guardar minhas coisinhas Que eu já mostrei Bastante É verdade Eu escrevi bem pouco Essas coisas que eu tenho E se você gostou Comenta aqui embaixo Se você quiser ver mais alguma coisa Tipo, sei lá Meus looks Ou Sei lá Não sei, mas Liz Não tem muita Liz O que você tiver curiosidade Essa bagunça agora E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau